Olá meninas e meninos, tudo bem? Hoje eu trouxe uma dica rapidinha para quem quer cuidar de partes onde a pele fica mais ressecada. São regiões que tem menos glândulas sebáceas e por isso ressecam mais fácil, como cotovelos, joelhos e até os pés. Ela serve para essas regiões porque ajuda a dar uma maciada boa na pele, ela macia literalmente a pele, deixa ela mais hidratada e com o tempo de uso vai afinando também a pele. Então você consegue com o tempo remover literalmente aquela pele velha mais ressecada e ganhar uma pele mais macia, hidratada, luminosa, mais jovial, enfim. Se é esse tipo de vídeo que você gosta aqui no canal já começa me dando aquele like bonito que assim você ajuda a divulgar o vídeo, a divulgar o canal e caso seja novo ou nova por aqui já se inscreve para receber todas as atualizações. Para nossa misturinha vamos usar apenas dois ingredientes que eu já te conto a partir de agora, então sem mais delongas. Vamos misturar aqui e agora. Para isso vamos precisar de um recipiente, eu vou usar esse potinho aqui porque eu vou fazer uma quantidade que dá para usar uma vez só, mas caso você queira fazer uma quantidade maior basta ir dobrando a receitinha e depois guardar em um recipiente para você usar conforme o tempo vai passando. nosso primeiro ingrediente é esse maravilhosinho aqui, ó, o nível da latinha azul, mas caso não tenha esse, tenha um outro creme hidratante mais denso, gente, tipo esse aqui, pode usar à vontade. Eu vou usar esse aqui porque eu curto bastante fazer minhas misturinhas com creme nível, vejo bastante resultado na minha pele. Vou usar essa quantidade, mais ou menos uma colherinha de café. Dá para usar de uma a duas vezes dependendo da quantidade das regiões, se você queira aplicar. Aí eu vou colocar direto aqui no meu potinho, olha, é só um pouquinho mesmo, aqui. O creme nível basicamente vai hidratar muito a região, então ele por si só já dá uma renovada boa na pele, mas vamos potencializar esse creme com um produto maravilhoso que vai ajudar a promover uma suave esfoliação, que é o bicarbonato de sódio, mas além disso ele vai agir afinando literalmente a pele. Conforme você vai usando, você vai percebendo que a pele vai sendo um pouco mais afinada. Esse é o bicarbonato que você encontra tanto no supermercado quanto em farmácias, bem baratinho mesmo. Aí você pega aqui uma quantidade, uma colherinha também de café, joga aqui dentro, ó. E agora basta misturar. Vou misturar esses dois muito bem, para que se tornem uma coisinha só. Apenas uma coicida. Aí eu vou dar um pouquinho aqui. Deixa eu tampar isso aqui. Eu não gosto de fazer nada deixando destampado, eu gosto de ir fazendo e tampando as coisas. E aí mistura muito bem, dá para perceber que eles se integram muito facilmente. Ganha uma textura homogênea bem rapidinho. Aí você vai pegar, misturar muito, 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 muito bem. Já está aqui, ó. Vira uma coisa só, tá vendo? Depois que estiver bem misturadinho, partiu a aplicação, que você vai fazer após o banho à noite. Você vai pegar um pouco dessa misturinha, um pouquinho assim, ó. Esse aqui dá até para mais dias, eu fiz um pouquinho mais do que normalmente eu faço. Você vai pegar um pouquinho assim, já vi na região que você quer tratar. No caso que vou aplicar nos cotovelo, joelhos e pés. Eu gosto bastante de aplicar nessa região. E você vai fazendo uma massagenzinha assim, ó. Você deposita e depois faz uma massagenzinha. Aí você vai fazer isso até que a pele absorva bem. Pode sobrar ainda algum farelinho do bicarbonato, não tem problema. E você também não precisa remover. Você vai aplicar dessa forma e deixar. Depois que tiver assim bem absorvidinho o creme, mesmo que tenha sobrado partículas no bicarbonato, você pode deixar agindo na sua pele durante toda a noite. Aí você vai deixar agir dessa forma, durante a noite todinha. Pela manhã, quando você tomar seu banho, já remove tudo por completo. E já começa a ver os resultados assim que você começa a usar. É bem simples de fazer e é muito funcional. Nos pés, além de dar uma afinada na pele, dá uma super hidratada, ele também ajuda a combater o chulé, tá? Então caso tenha alguém aí com cheirinho, azadinho no pezinho, essa misturinha também vai ajudar bastante. Essa misturinha pode ser usada diariamente caso sua pele esteja muito ressecada. Esteja realmente precisando de um tratamento urgente tipo, socorro, me ajuda aqui porque eu preciso tratar essa região. Pode aplicar diariamente até você perceber que sua pele já está mais fininha, já está mais hidratada, já está mais macia. Mas caso a região que você queira tratar esteja com leve ressecamento, esteja começando a ficar mais ressecado, aí você pode fazer de duas a três vezes por semana, não precisa ser diariamente. E depois que você chegar ao nível que você acha que já tá ok, já tá legal, use uma vez por semana só pra manter mesmo a qualidade, manter a região bem cuidadinha. E a dica de hoje é essa, eu espero muitíssimo que tenham gostado, se gostou compartilhe com seus amigos, joga lá no grupo do zap e eu te vejo nos próximos vídeos. Até mais! Tchau!